Gente, vamos lá. Olha só, eu recebi um comentário aqui. Olá, tudo bem? Tenho uma dúvida. Li no site da loteria que posso marcar 20 números, porém, o valor da cartela ultrapassa 30 mil, ok? Supondo que eu tenho esse dinheiro e eu resolvo marcar os 20 números no jogo A, por exemplo, onde é que vou assinalar que marquei os 20 números se o papel, que ele tá dizendo aqui que é o volante, que a gente marca ali, só tem a opção de assinalar 15, 16, 17, 18 pontos. Vou colocar aqui na lateral o volante pra vocês verem realmente, gente. Olha, parabéns pela pergunta, porque nem eu tinha percebido isso. Cara, real, nem eu tinha percebido esta informação. Então, assim, vou começar a responder alguns comentários do pessoal que tá mandando aí. Se tiver dúvida, pode mandar que eu vou respondendo, tá? Olha aí, como vou jogar se não tá escrito lá no volante, gente? Olha só, eu entrei aqui na Lotofácil Online, aposte, e aqui em cima, ó, em 15 números aparece a opção de 19 e 20 números. Então, tem como você colocar aqui, ó, 20 números, ok? E você vai marcar os 20 números. Pode ver que o valor aqui abaixo já alterou, tá? Então, assim, que eu acho até bem mais seguro de você fazer na sua casa, enfim, né? Já que tem essa opção, então já respondendo aí onde fazer, né? E tem gente que eu acho que nem sabia, porque tem muitas pessoas que são muito ligadas ali ao papelzinho. Pega o papelzinho e tal, não lê muita informação. Então, apesar de ter gente também que sabe, né? Algumas coisas, mas não percebe. Tipo, eu mesmo não tinha percebido. Mas olha só, 20 números se faz aí de uma forma online. Mas realmente o valor é muito alto. E acredito eu que quem pega esse valor aqui pra dividir são empresas ou pessoas de famílias grandes, né? Que pega e divide, faz um bolão pra galera que consegue pagar esse valor. Porque realmente é o valor bem alto. Mas a probabilidade de ganhar também é bem maior. Porque imagine só, 20 números, cara, você tem 25. Olha aqui, 25 aqui pra você marcar, certo? Aí você vai marcar o quê? 20 números. E sorteiam quantos números? 15 números. Olha isso, a probabilidade, hein? 15 a 6, né? Lógico que a gente quer olhar 15 a 6, né, gente? Se a pessoa joga esse valor, não quer olhar nem 14 a 11. Vou até arriscar aqui que a pessoa não quer olhar isso. A pessoa quer ganhar com 15, tá? Ó, se essa pessoa for muito boa, né? Ó, 15 a 6. A probabilidade, se a pessoa jogar uma aposta simples que a gente faz, né? De 2,50. É 3.268.760. Uma chance, ó. A probabilidade é uma em 3.268.760. Aí vai aqui. Se a pessoa jogou 16 números, 204.298. Uma chance nesse... Nesses números que eu disse aí. Agora se a pessoa jogou 17 números, ela tem 1... A probabilidade, 1. 24.035. Agora se ela jogou 18 números, 4.006. Olha como vai dividir, né? 19 números, uma em 843. 20 números, uma em 211, cara. 211. Uma em 211. Mas não pense que é tão fácil assim também, não. Porque vamos lá. É lógico que a probabilidade é menor. Mas olha só. Uma é em 211. Gravou isso aqui? Você jogou ali 20 números. Você pode errar, mas na verdade você vai marcar 20. A gente vai ficar 5 sem marcar. Né, gente? Aí no caso lá, é o que eu falei que no caso não ia sortear os 10, não ia sortear os 5, né? Beleza. Mas olha só. É muito difícil, né? Mas olha só. 211. Pega essa info aqui. 211. Jogou 20. Vamos voltar aqui? A probabilidade de fazer 12. Vamos lá. Olha a comparação que eu vou fazer. A probabilidade de fazer 12 acertos, você fazendo uma aposta simples na Lotofácil, é de 1 em 60, certo? Cara, não é toda vez que a gente faz 12 pontos? Então, olha só. Ainda é difícil. Porque pode ver. Você faz vários jogos da Lotofácil e às vezes não dá 12 pontos. Às vezes dá 11. Às vezes dá 10. A maioria dá 10. 11, 11, 11. Mas é que 60 já é um pouco de... Então, assim, é fácil, mas também não é tão fácil assim não, tá? Mas é bem melhor, né? É bem mais chance aí. E se a pessoa for em cima, cara, é isso aí. Pra quem tem grana, vou te falar, tá? Mas também não é tão fácil assim. Porque, por exemplo, se fosse uma pessoa muito... Eu penso, tá, gente? Meu pensamento, porque a gente que não tem o dinheiro pra pagar, a gente pensa assim. Não sei se é dessa forma. Mas vamos lá. É uma pessoa aí que tem muito dinheiro, tá? Ela pega ali e faz um jogo ali. Sei lá, qual é? Eu vou arrendar 40 mil reais. 20 anos. Pá! Fez mais outro. Pá! 80 mil reais. Então, ela pega ali os números que ela não marcou no primeiro e faz no outro. E depois, mais outro. Tu, mistura. 4, 8, 9, 120 mil reais. Se fosse assim, eu acho que o pessoal que tem muita grana é jogar vários jogos assim. É ficar cada vez mais rico, mais rico, mais rico. É um pensamento que eu tive aqui. Ao relento, né, gente? É isso aí, cara. Respondi aí. Onde jogar na lotérica, eu nunca perguntei. Eu nunca perguntei. Mas pode ser que tenha como, né, gente? Mas eu acho que não sei. Porque na lotérica tem meio que aquela coisa de... Deixa eu voltar aqui. Na lotérica tem a questão do prêmio, né? Que você pode sacar lá até o valor X, que é um valor bem abaixo. Então, não sei se na lotérica eles vão fazer 19 números pra você chegar ali e passar 9.669. Eu não sei se tem como jogar na caixa econômica. Eu posso gravar a parte 2 desse vídeo. Mas eu mostrei onde você pode jogar, que é online, né? Que online a gente sabe que tem essa opção aqui já disponível, tá? Mas na caixa econômica, será? Nunca sei. Eu posso fazer. Realmente, esse vídeo vai ter que estar na parte 2 pensando aqui. Aí eu gravo a parte 2 pra vocês falando. Tem como na lotérica e na caixa econômica? Mas eu acho que será. Será? Vem agora na minha cabeça. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês. Boa sorte aí com a nossa aposta simples de R$2,50. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.